Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandrinho Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Hoje nós estamos aqui, sabe onde? Buyside Marketplace, Buyside Marketplace em Miami, é aqui na Flórida, no Estados Unidos. Dá uma olhadinha onde nós estamos, eu, Edinho e o Jean. Música Nós estamos aqui na balsa, é um barco, nós vamos conhecer agora as Casas dos Famosos, tá? Aqui em Miami, os artistas Júlio Ingressas, Madonna, né? Música 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 Música